O delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, atendeu a imprensa para falar sobre a apreensão do menor. Foi realizada na manhã desta quinta-feira através de um mandado de apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude de Pato Branco. Esse mandado originou-se através de um roubo ocorrido no mês de março aqui na cidade de Pato Branco, no bairro São Cristóvão, em que o adolescente com o outro rapaz teriam roubado a motocicleta de um mototáxi. De acordo com a vítima, houve o emprego de arma de fogo no roubo e foram feitas as investigações. E hoje conseguimos cumprir esse mandado de interação que achamos o adolescente na cidade de Mariópolis. O menor, que tem 17 anos, é acusado de 17 atos infracionais. Diversos atos infracionais, similares a roubo, a tráfico, a furto, lesão corporal, são vários procedimentos realmente. Segundo informações, já ficou apreendido no SENSE por quase um ano, para a prática de outros delitos. E agora foi encaminhado novamente ao SENSE em decorrência desse mandado judicial. O menor foi levado para o SENSE de outra cidade e pode ficar apreendido mesmo após completar os 18 anos. Se a determinação da juíza extrapolar os 18 anos, ele continua, ele pode continuar até os 21 anos no local. E agora foi levado para o SENSE de outra cidade.